Dora, Senhor, Tu és meu melhor Ele é o melhor da nossa vida Faça como Jó na sua luta, adore Aleluia Jó, rico ou pobre, lhe foi Porque eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Já não vaspe bom um dia Em que tudo virou cinza Eu preciso ser assim Senhor, vencida Dora, Senhor No meu caráter Me dá um coração De Jó E não pra cima Que Te adora Mesmo se tudo vira pó Toca, Senhor No meu caráter Me dá um coração De Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero Te adorar Senhor Tu és meu melhor Tu és meu melhor Glória a Jesus Amém Amém Amém